O grupo Laude surgiu em 2004 e vem se fortalecendo na cena cultural de Brasília e do Brasil. Vamos falar mais um pouquinho sobre a história do grupo que surgiu há um tempão, né? É isso aí. O grupo Laude surgiu em 2004. Na época surgiu como a ideia de um coral. Chegou até, era chamado o novo coro da cidade. Era uma formação maior, tinha muito mais pessoas, coisa de 30 pessoas às vezes, dependendo da época. E a ideia era ser justamente isso, um coral que usava às vezes arranjo com piano, com violão, um acompanhamento diferente. Mas isso de até 2008, mais ou menos. 2009 pra cá, o nosso antigo diretor, Paulo Santos, que é o criador do grupo, e a gente usa muitos dos arranjos dele ainda até hoje, a gente, até conversando com ele e tudo mais, a gente chegou na mudança de coral pra grupo vocal. Qual a diferença disso? O coral, como tem mais gente, acaba que você perde um pouco do refino, da qualidade de ouvir todas as nuances dos arranjos. No grupo vocal, como é um grupo mais reduzido, e a gente canta com o microfone individual, o que também faz uma diferença bastante grande na captação do som, a gente consegue ouvir melhor os arranjos e ter um refino melhor na qualidade musical. A gente achou que isso fosse melhor pro grupo, por isso que a gente tomou esse caminho. Em 2012 o grupo ganhou um prêmio muito especial, vamos falar sobre ele. Foi mesmo. Em 2012 a gente estava com esse processo de mudança de coral para grupo vocal, e a gente resolveu fazer uma experiência. Na época nós éramos em 12, e um grupo reduzido de 7 pessoas foi até o Rio de Janeiro para participar da competição do Brasil Vocal, que é organizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil de lá. E nós voltamos com o primeiro lugar, e graças a esse primeiro lugar a gente ganhou, a gente ficou feliz de ter ganho o prêmio, e ano passado a gente voltou pro Rio de Janeiro pra abrir o show do Boca Livre, inclusive a gente até dividiu o palco com ele, foi lindo. Seu filho caber! Minha! 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 Como que vocês cuidam da voz no dia a dia e antes dos shows? Então, nós temos três ensaios semanais, o grupo vem num ritmo já bem acelerado desde o ano passado. E nesses ensaios a gente sempre começa com aquecimento vocal. Tanto nos ensaios quanto nos shows também a gente tem essa preocupação de cuidar da voz. Todos os integrantes cuidam da voz fazendo técnica vocal também, que é muito importante para todos os cantores, desde o início até os mais profissionais, tem que estar ali cuidando diariamente da voz. Beleza, e uma grande novidade é que vocês vão fazer uma turnê agora fora de Brasília, em quatro cidades, é isso mesmo? Isso mesmo, esse ano a gente ganhou, com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do GDF, a gente ganhou um projeto para realizar uma turnê em quatro cidades, São Paulo, Salvador, Curitiba e Manaus, que a gente vai fazer no segundo semestre desse ano, shows nessas cidades, e a gente está se preparando para isso todo esse ano. O ano passado a gente já tinha ganhado outros projetos do FAC, realizou oficinas e uma circulação regional aqui pelo DF, e agora a gente está realizando essa circulação nacional em quatro cidades do país. O nosso show vai começar, a cortina vai se abrir, nós fazemos o melhor, tudo para você gostar, seus amigos, seus atores, seus bichinhos, os animais, somos demais! Ok, gente, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, então vamos curtir mais um pouquinho do som delicioso do grupo LAUGE. Ae, Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite que do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite, que o nosso amor existe, forte ou fraco, além. Temos o mundo inteiro no nosso quintal, mas chegou a hora de terminar até outro dia, com seus amigos, seus desenhos. Ae, Madalena!